Salmos 51 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios do contrário eu os ofereceria e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Salmo 52 Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Salmo 53 Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que nunca invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Deus. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Salmo 54 Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Salmo 55 Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa, eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite ando em volta dela, nas suas muralhas e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele me livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram, de fato, espadas afiadas. Lance seus cuidados sobre o Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmo 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. que me pode fazer um simples ser humano, os votos que fiz eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas e ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei a Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me procuram destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade, a minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles, ser exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra brilhe a tua glória, armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, acorde ó minha alma, acordem lira e arpa, quero acordar o alvorecer, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, se exaltado ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilhe a tua glória. Salmo 58 Será que vocês, juízes, tomam decisões justas, julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ao dispararem flechas que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho, os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios, então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos, de fato, há um Deus que julga na terra. Salmo 59 Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar, desperta, venha ao meu encontro e vê, tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta, pois, e castiga todas as nações, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade, ao anoitecer uivam como cães, à volta da cidade, proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem, quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio, meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia, Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos, não os mates, para que o meu povo não se esqueça, dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem, consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra, ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e afendeste, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar revezes e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote, Gileade é meu e meu é também Manassés, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moab porém é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, como os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém.